O consenso em torno da figura de Gilberto Freire parecia deixar escapar, pela própria evidência, razões fundas e fundamentais do processo de sucesso. O que faz Gilberto Freire tão especial, tão singular? Sempre me surpreendeu o vigor literário do texto de Gilberto. Depois, encontrei apoio, se não a razão, para a antiga suspeição citada e explicitada no como e por que sou e não sou sociólogo. Aqui, já de entrada, reconhece ter seu pensamento extrapolado as clausuras disciplinares. É um sociólogo, com muito de antropólogo, com um tanto de historiador, não deixando de ser, é certo, um pensador da cultura brasileira. Um mestiço. Assim diria Montaigne. E Montaigne chama mestiço aquele pensador que é um misto de disciplinas. Então, Montaigne chama de mestiço, como ele diz, eu também sou assim, porque é um pensador que está sentado entre duas celas. É um pouco de antropólogo, é também o sociólogo, é também o historiador, é também o literato. Então, Montaigne diz, isso é um pensador mestiço, portanto, compósito. E Gilberto é isso. Mas, diz ele, o que principalmente sou, creio que é escritor. Escritor. E que me perdoem os literatos, a pretensão, e os beletristas, a audácia, literário. Tal conjunção de crítica e criação traz antecedentes magistrais. Fico pensando, Nietzsche, ainda que sendo de crítica dos valores, o que ele escreve está impregnado numa linguagem de alto teor literário. Se tomarmos pensando bem o exemplo do Valéry, é a mesma coisa. São textos críticos, mas de grande vigor verbal. Por outro lado, Madame Bovary, não é menos um contundente libelo contra as convenções sociais contemporâneas de Flaubert. Não é diferente com Cervantes. Romance e crítica dos costumes, ali, vão de par. A questão seria, por que o discurso literário parece estar ligado às tantas virtualidades que quase sempre desembocam nas vertentes críticas? A linguagem é sempre modelada a partir de uma dada prática social. Daí a dificuldade de olharmos uma coisa, um valor novo, sem preconceito. já desde cedo, nossa linguagem é um processo de estereotipação, da reinteração de valores do grupo. Portanto, somos facilmente preconceituosos. É, portanto, mais difícil extrair um nervo do que ter uma visão despreconceituosa das coisas culturais. Também daí deriva a importância social da palavra poética. tentar ver o mundo com outros olhos. Olhar o mundo sem os óculos das convenções, que nos reduz pela rotina à retina. A palavra poética tenta subverter a percepção mesmo. Por isso, o discurso poético é uma prática liberadora. as grandes civilizações sempre puseram no início de toda a história humana a palavra. Um determinado uso de linguagem parece fazer a força do discurso de Gilberto. Parece proporcionar a ele muitas nuances com que esse texto vai se enriquecendo. Não é só o olhar de Gilberto que é singular, mas o instrumental que ele usa para dizer a singularidade é uma linguagem absolutamente plástica, móvel, portanto, viva, dinâmica. Quando em 67 Gilberto é agraciado com o prêmio Aspen, já lá a comissão premiava nele, cito, o filósofo, o escritor literário, o antropólogo. Nesses anos, ainda, um bom e renovador crítico literário, Eduardo Portela, irmanava-se ao escritor Gilberto Freire como a um igual. Em como e porquê, Gilberto dava a chave. Havia sido sempre um grande leitor do melhor da cultura literária. Agora, quando direcionava esse saber atento às tantas nuances do fazer social, era natural que isso o levasse longe na perquisição das minudências culturais. Gilberto parece intuir que a linguagem, mais do que o veículo da cultura, é o lugar onde a cultura se faz. A linguagem é, de fato, o primeiro pacto social. não há sociedade sem um sistema de linguagem que seja comum, que atribua às coisas os mesmos valores. Deixo à margem, no modo da frase, a indifinição do seu objeto. Resumindo, a linguagem não é uma propriedade do ser social. Ela é fundante. De fato, haveria uma sociedade antes ou mesmo fora da linguagem? Nosso saber filosófico, conceitual, é uma modalidade de crença. Tudo vem mediado pela estrutura de uma linguagem. É com ela um tempo que vem também, uma história, porque a linguagem está sempre impregnada de um certo saber que o tempo, as práticas, aí acumularam. Os grandes problemas, muitas vezes, razões culturais, são transpostos transpostos para a linguagem. É aqui que fazemos negociação com o real. Mal nascemos e já a nossa consciência cresce com a linguagem. Não faça isso, não permitir tal coisa. Então, nós aprendemos as proibições e possibilidades já na linguagem, desde o início do nosso processo de consciência e de nós mesmos. Então, na ciência, na política, na filosofia, estamos sempre na linguagem. A felicidade mesmo não existe sem o acesso a um certo sentido. Então, a linguagem vai, portanto, ser o grande trunfo gilbertiano, que permite tornar o inteligível, tornar inteligível o sensível. Mestre do olhar, da sutileza do olhar para além do consabido, porque Gilberto toma o fato bruto como material de um antropólogo ou de um historiador, mas ele vai transformar o objeto bruto em uma percepção nova, em nuances. Então, essa flexibilidade de sua sintaxe permite a plasmação de realidades que, de outros modos, ficariam fora do campo de análise. A linguagem permite Gilberto ver mais e melhor, porque é uma linguagem pasmada no movimento, ela muda a sintaxe e a gente vê o outro objeto. Então, isso permite ver mais. E é o que torna Gilberto singular entre os sociólogos, entre os antropólogos. Ele é isso também. E mais. análise imanente que exige a imersão da coisa mesmo para extrair seu sentido e eu falo no sentido estético e social. Penso como sintomática a frequentação de Gilberto nos anos 30 em Lisboa, nas tascas, nos restaurantes, jantando com, bem no testamento, nos restaurantes mais entre gente do povo, mas, segundo ele, aprendendo lições de lusitanidade que jamais teria aprendido, frequentando apenas meios aristocráticos e burgueses. Gilberto, propositadamente, vai almoçar nos restaurantes pequenos. Ele quer ouvir a voz do povo, ele quer ver a nuance da linguagem que eles falam para perceber as nuances de culturas entre Portugal e o Brasil. Então, aqui sinto parte do segredo de Gilberto. Ele escuta o meio imediato como quem a escuta e sonda seu sentido profundo. Em determinado momento, Luiz Vives, que é um autor do século XVI e que ele vai ler também, diz isso. Não há espelho que melhor reflita a imagem do homem do que suas palavras. Se nós tivéssemos a paciência de escutar alguém com atenção durante cinco, dez minutos, seríamos capazes de dizer de onde ele vem, que valores carrega, porque a linguagem nos diz mais que qualquer outra coisa. Nós somos nossa linguagem. Então, o processo de perquisição da realidade social em Gilberto vem dessa conjunção entre a habilidade de conexão das coisas e fatos de um lado e do outro do empenho em encontrar um modo de linguagem adequado à movência de sentido das coisas culturais. Assim, temos um método que é uma novidade, porque é de uma grande plasticidade, certamente grande como os que ele toma como modelo, seja Montaigne, seja Proust, ou esse misto de antropólogo existencial e escritor de talento que é Fernando Mendes Pinto da peregrinação. Gilberto, cito, sou escritor com um constante cuidado em ser aprendiz de escritor que, nas suas tentativas de captar e interpretar aspectos situados da condição humana em geral, através da do homem tropical, especialmente da do brasileiro, em particular, vem procurando captá-los, interpretá-los por meio de várias perspectivas. Várias perspectivas só o discurso literário permite. Um discurso científico vai objetivamente direto a esse ponto. O discurso literário tem uma largueza maior. É isso aqui, mas que também é isso e que também sugere possibilidade de ser aquilo. Então, essas várias perspectivas, por vezes, simultâneas, alguns nomes já dizem muito da relação de Gilberto com a linguagem para fazer significar a cultura. Quando ele vê, por exemplo, em Nietzsche, o filólogo armando o filósofo para pensar sua crítica dos valores. Quando vê como modelar Montaigne, cuja escrita antropológica não poderia deixar de atrair a atenção de Gilberto. há aqui afinidades eletivas que passam despercebidas a um leitor apressado. A título de curiosidade, a noção de tempo trívio, a noção em ambos de tempo é homológica e complementar. Essa noção de tempo trívio, já estudada magistralmente por Fátima Quintas, Montaigne reforça é que o eu de agora e o eu de 15 minutos atrás somos dois. Da mesma maneira como a gente percebe, ninguém é fiel à sua identidade. Quando a gente toma carteira de identidade, a gente percebe bom, eu sou e não sou esse aqui. Há uma temporalidade que é pura variação. Então é nesse sentido que Gilberto vê o tempo, mas vê o tempo com permanência, com variação. O eixo a que eu me atenho nesse momento é a carga verbal, que faz a força e a riqueza das matizes, de matizes e desanálises gilbertianas. O que permite a enorme versatibilidade do sistema reflexivo, dinâmico e transbordante. O que alarga a visão compreensiva para além das peias positivistas a que até então quedava circunscrito o saber sociológico. O saber sociológico era tomar um dado, carregar esse dado com um gráfico ou pelo menos com uma nota de pé de página. Não é o procedimento de Gilberto. Ele avança numa forma ensaística que permite conciliar documentação e a aventura pessoal da interpretação. Então é nesse sentido que ele desenha um processo analítico sobre o corpo do real social observado e surpreendido no miúdo dos costumes dos dizês da mesa das danças ele joga um olhar cheio de nuances sobre as pequenas práticas culturais que nos definem. É nesse sentido ele liberta a interpretação do automatismo mental dos grandes esquemas explicativos. Aqui fica evidente que não basta alcançar a ciência é preciso saber usá-la. A ousadia intelectual de Gilberto eu penso sobretudo na insubmissão aos dogmas acadêmicos conseguia corporizar as ciências sociais que só assim dava conta de percepções e movimento do processo cultural que passaria despercebidos aos olhos de tantos anteriores. por isso que ele é de fato um sociólogo ele é de fato um antropólogo sim mas há antropólogo e antropólogo há sociólogo e Gilberto Freire porque há razões culturais que ficam invisíveis no interior de uma teoria os fatos sociais não são todos e necessariamente passíveis de uma explicação de ordem da razão unitária a cultura parece poder se definir enquanto atividade pratico-poética que está se renovando permanentemente o imaginário social é que institui a pulsão do desejo que move o fazer coletivo então aqui estava a nova direção consciente de não poder reduzir a profusão do real social a um significado linear e único Gilberto busca sempre os sentidos que se superpõem às coisas da cultura que se estruturam precisamente com a linguagem do imaginário social onde o possível é proteico ou seja você proteico no sentido de proter o deus grego que você vai pegá-lo e ele muda de forma você vai pegá-lo e ele muda de forma então as coisas na cultura estão permanentemente mudando de forma era preciso uma linguagem maleável era preciso uma linguagem de uma grande plasticidade para dizer o movimento contínuo da cultura a linguagem científica define e é um ponto final a linguagem literária tenta abarcar e são três pontos deixa sempre a suposição em aberto ela não responde questões alarga as perguntas então um elemento gerador e condicionador dos valores no sentido das práticas sociais naqueles anos era uma atitude meio herética face a cientificidade já Gilberto fazia um feliz aproveitamento das outras linguagens por exemplo usando jornais anúncios sociologicamente expressivos baguerrióticos depoimentos orais ele se servia de tudo os diversos modos de representação do real social daí a aceitação do que ele chama de as várias verdades no mundo científico daquele momento é quase herético dizer isso a verdade ou não a verdade ele diz há tantas verdades quanto as percepções então nisso ele lembra um lance do Vieira para Antônio Vieira que diz o verdadeiro saber é reconhecer a verdade ainda que filha de outros olhos e de outro entendimento e não se cegar ao próprio então é justamente aqui o que o sociólogo ousa mas sabe seus riscos sabe que todo saber novo só se põe quando se opõe ao já consabido só a criação no dissenso o consenso não deixa espaço para a criação deixa espaço para a memória se repete então só a cultura quando em vez de repetição prevalece a criação a transformação então daí ser sua frase sobre modo na fase mais madura uma frase sinuosa contorcida entrecortada de nuances porque em Gilberto não há que se confundir audácia e arrogância ele avança devagar procurando buscando não tem um discurso professoral ou doutrinal se toma questão pelo prisma da linguagem é porque esta já está em estreita relação com a significação aqui há uma abordagem que vai via linguagem aos hábitos mentais de uma dada estrutura social é aqui que se define grande parte do projeto sociológico seja antropológico contemporâneo já foi aqui que Gilberto Freire inovou renovou levou os estudos sociais para além das fronteiras além da clausura epistemológica a que estava circunscrita pela superstição da cientificidade ele se aventura ele avança então a ordenação e organização das imagens provoca uma significação singular da conta pelo referencial poetizado das observações oblíquas e certeiras própria de uma cultura como quando ele diz com uma certa crueza cheia de graça que uma tal senhora arredondou se ensinhar é certamente aquilo a que Petrônio chama de Horace Curiosa Felicitas que é o achado feliz é o dizer com uma precisão que guarde também a graça um modo de dizer então é por isso que desde cedo Gilberto frequenta os grandes escritores os grandes criadores de linguagem como Lope de Veiga como o fenômeno Edson Pinto, Cervantes Luiz Vives Ramon Lulio Camões no que a escritura deles tem de visada antropológica de percepção de nuances do outro e ao que logo perceberam e louvaram Fernand Brodel por exemplo Roland Barthes ou um dos historiadores tão freirianos como Jorge Duby o que aqui eu queria fazer ver para afindar é a importância do modo historiográfico em Gilberto uma linguagem que permite pensar de forma indireta ele não pensa por conceitos mas sobretudo por imagem ele vai falar de percepção oblíqua eu gosto particularmente muito da expressão gostaria de pensar a linguagem literária de Gilberto como imagem letral a do ômega que é a conjunção gráfica de linearidade e circularidade Gilberto é linear na sua ida direta ao seu objeto na descoberta da coisa e é circular quando passa da descoberta ao reconhecimento indo buscar num tempo ou num terreno remoto o sentido que teve tal prática social o que resulta daí é um discurso delicioso e exato e diferindo da descrição conceitual assim como o voo sacudido do gafanhoto difere do voo sinuoso da andorinha qual a relação então entre literatura e antropologia é que não existe literatura enquanto uma entidade em si existe sim possibilidades de dizer que então tomam forma assim como não existe o homem senão um homem encarnado num tempo e numa cultura a história como o homem é uma soma de suas possibilidades e de que melhor recurso poderia Gilberto se valer para dizer os modos culturais senão um discurso literário essa tentativa incessante de plasmar um objeto o homem que é sempre ainda no dizer de Montaigne ondulante e permanentemente diverso por isso creio o Gilberto é um pensador agudo arguto engenhoso na sua antropologia cultural mestre de linguagem que fez dele um mestre sugestivo evocativo interpretativo provocante por isso o texto permanece não se esgota nessa transitividade circunstancial para Fidel eu queria pensar o político toma a palavra o escritor como Gilberto ele é tomado pela palavra por isso ele permanece para nós como grande referência e aí o o o o o o o o Abertura